Agora beleza, fiz a média, né? Aí o que vai rolar agora? Eu vou ter que fazer... Eu tô no percurso 1 ainda aqui. Eu vou ter que fazer a... O que ele pediu. Eu vou voltar aqui pra girar... Girar 4.000 RPM e... E soltar o pé. Agora só que é o seguinte, na hora que eu fizer isso aí... A minha média vai pro espaço. Vai. Quer ver? Eu vou jogar no percurso 2. Vou eleger ele. Eu só seleciono aqui e seguro até ele eleger o percurso, tá? E agora, tava com 93 km, uma média de 6.8. Agora eu vou pegar uma... Não aqui, né? Uma reta. Lá pra cima, talvez. É, na volta, talvez. Que é a descida. Dar 4.000 giros e soltar o pé. E deixar ele cair até 2. Só que eu não sei... Por 8 segundos. Eu não sei se vai dar tempo de pegar o semáforo. Eu acho que eu vou fazer uma subida. Mas aqui também vai dar a barreira igual. Tem uma barreira eletrônica, entendeu? Se aquele sinal lá abrir... E eu der um kick down aqui... Eu não sei se eu chego lá... Se eu chego lá a tempo... Ou se... Ou se vai dar o tempo lá, não sei. Pô, tem um louco que está numa tarde dentro do cemitério. E quando ele foi correr, botou a mão no muro... E tá aqui, tá aqui, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Não é, não é, não é. É, não era aqui, não era. Soltei o pé. Tem que fazer o kick down. Só que ele vai tirando marcha. Tá, mas não é com a tofé, é com o câncer, não é comigo. Fiz o que eles mandaram por 8 segundos, né? Torei o pé. E fui. Olha o consumo. 5. Eu sei por que esse carro tá bebendo, né? Porque tá pisando de vez em esse carro, velho. Olha, 57. Passei no pardal agora. 53, 54. Olha, o consumo tá subindo. 6,8. É, se botinar é isso aí. 5 mesmo, pai. Não tem essa. Botinou. 6,8. Tá igual o consumo que tava. Então você tá sabendo como é que ele tá andando esse carro, né? Chamando, papai. Tá andando, chamando. Aí não tem jeito, né, pai? Não tem milagre. 6,9. O carro anda gostoso, cara. Assim, ah, é um canhão pra dar. Não, não. É um canhão pra dar. Anda bem antes. É. Desenvolve bem, vai bem. Anda mais que o meu paratilho. O meu paratilho já me satisfaz. Tá bom. Olha, 7,2. Consumo. O que eu vou fazer de novo na descida aqui, ó. Pésar um 4 mil giros. Soltar o pé. Você vê o câmbio automático. Quando tá tudo certinho, fluido certinho, coxinho certinho, não fica dando tranco, né? É normal o carro. Vamos virar aqui. Se virar rápido, não faz, né, curva, né, pai? Vamos lá. Torre eu pego. Terceira. Terceira agora. Soltei. Vou ter que frear, senão eu tomo uma muda aqui. Não tem jeito não, pai. Então o consumo foi lá em 5,7. De novo. Segunda. Girou seis caneco. Girou seis pau e trocou de marcha. Soltei o pé aí, ó. Cantofe. É um cantofe. Não vai dar, né? Tem que frear, senão... Não vai dar pancada na traseira do Redenção, ali, Família Redenção. Pior que o lado da igreja, hein. Não pode, né, pai? Não pode bater nos irmãos. E nem nos que não são. Tá passeando normal, 5,7. Com o sumão de gente grande. Fazer o seguinte, ó. Naquele semáforo ali. Vou abrir. Vou mandar no manual aqui. 4,5 RPM. Vou soltar o pé. Segunda, tá? O que que eu tô fazendo nesse? Pra forçar ele e fazer o cut-off. Deixa eu sair da via aqui. Vou atrapalhar a via. Não tô freando. Deixando o carro com 2,000 RPM. 1,000 RPM. A 15 minutos por hora. Ó, pronto. Fiz o que o scanner mandou, tá? Tem um modo esporte aqui ainda, ó. Não tinha visto nada. Então, já tive um modo esporte parado. Ah, tá lá no painel, ó. Um modo esporte. Agora o consumo foi pra essa tempunha, né? Tirar do modo esporte. Ainda vou melhorar esse consumo mesmo pisando assim, ó. Quer ver? Tá em 6,2 agora. Eu vou descer ali. E ele vai dar uma melhorada significativa. Presta atenção. Então, percurso 2, ó. Percurso 1, 7,9. Ah, ele continua pegando a média pro outro. Eu pensei que ele zerava. Eu pensei que ele ignorava. Mas, enfim, né? Então, vamos voltar pro percurso... Vou pegar o percurso 2 aqui, ó. Vou zerar ele. Esse aqui foi erro meu. É uma folha meio da rua, não sei porquê. Uma galha. Agora eu vou fechar o vidro. Ligar o ar-condicionado. No automático. Tá no máximo aqui, tá? E vamos embora. Vê que ele vai dar de consumo. Tô em terceira marca. Não sei que o vento tá violento, mas... É pra testar. Terceira. Subidinha. Tô só triscando o acelerador, tá? Meteu a quarta. Meteu a terceira. Meteu a segunda. Descansa o acelerador. Deixando o carro se envolver. Trinta. E quatro. E seis. E oito. Quebra-mola. Dezioito. 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 O dono mora bem aqui Se eu tivesse um celular aqui Eu já buscava ele lá Pra levar o carro embora Porque tá mais do que bom Não dá não, fala a verdade 7.8 Em média de 28 anos por hora 7.5 7.4 7.2 Isso que eu falo aqui Topografia de fósforo não facilita Subidão 6.9 Isso aqui Sábado tá vazio Imagina se na hora do horário do rush Pareando, pareando 6.6 6.5 Não tem milagre Não tô andando pra atrapalhar o trânsito Tô andando normal Igual uma pessoa civilizada andaria Não tô pedindo performance Tanta Tanta Tanta